MC Lana Vamed Bom bom, bom bom que vai 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 Esse é o Bruno Bravo O DJ que manda O DJ que manda Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu mato Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu mato Esse é o Bruno Bravo O cara que manda Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu mato Se manda sentado, senta E aí é Bruno Bravo, tá riscoidando ninguém MC lá novamente Acô, acô Tenta no pai, pícaro, 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 pai Tenta no pai, pícaro, 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 pai Boh, bomba o que vai Esse é o Bruno Bravo, o DJ que manda Se manda sentado sento, se manda mamá timado Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu palma Esse é o Bruno Bravo Ô cara que manda Se manda sentado, senta Se manda mamar, tu palma Se manda sentado, senta Se manda mamar, se manda mamar, se manda mamar, tu palma E aí Bruno Bravo, tá respeitando ninguém Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau